Olá, meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Comigo, mais ou menos, eu estou de novo com aquela rinite, com aquela faringite, com aqueles ites que eu costumo ter. Hoje eu estou costumando ter com mais frequência e estou com essa voz assim ruim, mas eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, o perfume do sábado, já que sábado passado não teve, pelo mesmo motivo que eu estava com a voz cavernosa, estava muito horrível, e aí eu tive uma melhora, depois eu tive uma recaída, enfim. É desse jeito que a vida vai. Gente, quando chega não entra, né? É assim, um dia tá melhor, outro dia já não, então, e por aí vai. Mas graças a Deus, hoje a minha voz já tá melhor, vou ver se eu consigo fazer o vídeo sem tossir, e hoje eu usei uma bombinha e trouxe pra vocês. Olha, gente, é ou não é uma bombinha? Fazia tempo que eu não usava esse bonito aqui. Esse é o Lolita Limpica. Esse é o tradicional, o meu é o Eau de Parfum, e assim, eu sou apaixonada por esse perfume. Nem percebi que eu estou com a roupa meio que combinando. Quem não me conhece, eu sou a Yolanda Ferreira, este é o nosso canal Siga Esse Cheiro, onde você é bem-vindo, onde você é bem-vinda, se achegue, e vamos fazer essa caminhada. Se você não é inscrito aqui no canal, fica à vontade, se inscreva, e vem fazer parte dessa história perfumada. Então, eu, essa semana, eu usei pouco perfume, devido, né, à redite. Não que o perfume me incomoda, mas é porque eu fico enjoada de tudo mesmo, toda hora tosse, toda hora passa pano no nariz. Então, assim, é melhor não usar nada, né? Eu vou usar um perfume bem fraquinho, um body splash, mas hoje não, hoje é sábado, né, gente? Eu falei, hoje eu vou arrebentar. Da casa Lolita Lempica, gente, eu só tenho esse daqui, mas eu queria muito conhecer o Lolita Land e conheço o Si Lolita, que é maravilhoso. Eu tenho um patchouli, sabe? Tem um amadeirado delicioso. Eu ganhei uma amostrinha e eu fiquei apaixonada e um dia eu vou comprar ele. Ele não é muito caro, não, tá? Tá R$215,00, se eu não me engano. Eu esqueci a volumetria, né? Mas eu acho que é 30ml. Mas 30ml de perfume dá pra muita coisa. Esse daqui é 100. Eu já usei bastante. Apesar dele ser uma bomba, né? Ele tem uns quatro invernos que ele tá comigo, né? E eu uso bastante. Pra quem tem muito perfume assim que nem eu, usar um tanto de um perfume que é uma bomba dessa é usar muito. Gente, eu era apaixonada por essa maçãzinha. Aí eu comprei um que era dupe dele. Aí lembrava, mas eu queria mesmo, era essa maçãzinha. E eu ainda queria aquela que tem um talo. Só que foi descontinuado, né? Eu consegui comprar esse aqui que tem a tampinha. Já tem resenha no canal. Se você não conhece esse perfume, né? Tá curioso? Já tem resenha. É só você dar uma... Uma maratonada aí nos vídeos aqui do canal. Se você tá chegando agora. Se você já é inscrito aqui no canal, né? Você já sabe. Já viu até a resenha. Mas se você não é, dá uma maratonada lá e você vai achar o vídeo completo dele. Mas eu tirei alguma coisa aqui só pra satisfazer a nossa curiosidade, né? Ele é um floral frutado gourmand. Eu não sinto ele tão gourmand assim. Ele foi lançado em 2020. Quem escreveu, quem assinou, quem desenvolveu essa fragrância é a Niki Minardi. Ou Minardo, se eu não me engano. E ele tem uma saída fresca com um toque doce do anis. E a bergamota. A bergamota é uma fruta cítrica, mas ela tem um doce. O coração, ele tem alcaçuz. Alcaçuz é aquela bala, né? Meia azedinha, né? Com ardidozinho no final. E tem a íris e a fava tonca. O fundo, ele tem baunilha, pralinê, patiúlio e almisca. Gente, ele é um excelente perfume. Tem gente que reclama da fixação. Na minha pele, eu não tenho esse problema, não. Ele fixa muito bem. Ele é diferente. Ele é único. Quem usa o L'Odritus Lempica reconhece ele em qualquer lugar. Pode estar meio perfume lá que ele se destaca. Ele tem aquela sensação de corpo limpo. Aquela sensação de banho tomado. Ele tem um toque que vai pro lado amadeirado do patchouli. Mas não é aquele patchouli grosseiro, aquele patchouli sujo. É um patchouli mais limpo. Ele é elegante. Eu acho ele elegante. Ele é bem gostoso. Bem diferente. É o perfume que eu gosto de ter. Eu não gosto de ter aquele perfume que você entra no ônibus. Todo mundo tá usando. Você entra no Uber. Nossa, o meu cheiro. Sabe? Em todo lugar que você vai, tá aquele cheiro. Eu gosto de cheiro diferente. E esse aqui não é só o cheiro, gente. É o cheiro. É o frasco. É lindo. É maravilhoso. Eu, quando eu comprei esse perfume, eu fiquei tão feliz. Vocês não tem noção. Ele tem um docinho discreto. O patchouli dele não é um patchouli gritante. Tem gente que compara ele com o Angel. Nada a ver. Não. Ao meu olfato, nada a ver. Ele é gostoso. Tem aquele ar de limpeza, como eu falei. A íris dele, gente. Deixei ele um pouquinho atalcado. Mas não é aquele atalcado vintage. É um atalcado diferente que eu não sei explicar. E eu conheço um perfume que lembra muito ele. Que é o Mystery Excelente da Lignang. Eu acredito que a Lignang está fabricando um vidro comprido, sim. São três. E um deles, dessa linha Mystery Excelente, um deles lembra o Lolita Lempica. Então, tá aqui. Não é resenha. É só o vídeo do perfume que eu estou usando hoje. Esse perfume é adorável, que eu vou dormir daqui a pouco. Mas eu quero dormir com o meu cheirinho de Lolita Lempica. E outra coisa, tá? Gente, o patrulha dele é maravilhoso. E junta com o Alcaçuz e dá um frescor. Olha, é divino, divino. Eles falam que enchei de fada, né? Eu nunca enchei uma fada, então eu não sei. Ele tem cheiro de floresta? Tem. Deve ser por isso que o patrulha tem um cheirinho de madeira, de terra molhada. Quando tá seco, que cai a chuva, assim, dá aquele cheirinho de terra molhada. Então, deve ser isso que o pessoal fala. Quando todo mundo fala assim, ah, esse perfume tem cheio de fada. Gente, eu não sei. Eu nunca vi uma fada pra me cheirar, pra me saber. Mas que ele tem cheirinho de floresta, ele tem. Muito maravilhoso é esse perfume. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu prometo pra vocês que essa semana eu vou dar uma melhorada. Eu vou gravar mais uns vídeos. Porque meu canal está às baratas, né? E eu essa semana não postei um vídeo sequer. Mas, gente, não foi maldade, não foi descuido, não. Vocês moram aqui no meu coração. É porque a condição não deu mesmo, viu? Eu tava mal. Se eu fosse gravar, de 5 em 5 minutos eu ia estar espirrando, ia estar tossindo. Ia perder a voz aí, ia virar uma bagunça, né? Estou perdoada depois de me justificar. Espero que sim. Um beijo. Até o próximo vídeo.